Bom dia Rio, bom dia Brasil. Combate à corrupção. Estamos aqui em nome do IPAI Brasil Cidadão, como toda quarta-feira, tratando desse tema tão importante para o brasileiro, que é o quanto a corrupção leva do Brasil todo ano. Estamos aqui com o corruptômetro, fazendo essa pesquisa, queremos saber do povo brasileiro, se ele tem consciência, se o brasileiro tem ideia, se o brasileiro percebe qual o valor em dinheiro que a corrupção nos leva todo ano. Está aqui o corruptômetro. O IPAI apoia o Ministério Público Federal no combate à corrupção. O nosso apoio é irrestrito. Não se toca o dedo na lava jato. O povo está ligado. E essa corja política, desde o nível da presidência da República, até o nível dos vereadores, o lado podre, obviamente, tem alguns que escapam. Mas a maioria, infelizmente, das 5.570 casas de vereadores do Brasil, a maioria está ligada no seu bem, nos seus bens, e não no bem comum. A maioria dos 26 governadores está ligada no seu bem, na sua conta, na sua conta no exterior, e não no bem comum. E o próprio presidente da República, que foi flagrado, flagrado, com o seu assessor direto, pegando uma mala com 500 mil reais, e ainda tem a ousadia de chegar para o povo brasileiro e pedir reforma. A reforma que o povo quer é uma só, presidente da República. É o que o senhor não tem. É a reforma nos valores. É uma baixa corrupção. É tudo pelo bem comum, tudo pela dignidade, tudo pela honra. Mas, infelizmente, a maioria que habita o Congresso Nacional não sabe o que é honra, não sabe o que é dignidade, não sabe o que é verdade, só sabe enganar, só sabe sobrecupretar. Então, o movimento que nós queremos no Brasil é uma só reforma. E só aceitamos uma reforma, que é a reforma dos valores. É a reforma do combate à corrupção. Mas, infelizmente, nisso eles não falam. Isso não interessa a eles. O tema, falar de combater a corrupção, não interessa a nenhum deles. Nós estamos aqui, senhores vereadores, 48 vereadores do Rio de Janeiro, mais uma quarta-feira, aguardando um santo homem que vem aqui, um que vem aqui, dizer, no entender dele, no entender dele, fora do microfone, sem comprometer com ninguém, nem com o eleitorado, mas que diga para nós aqui em off, no entender dele, dos 30 bilhões do orçamento da Prefeitura do Rio, quanto a corrupção está levando todo ano. O governador está preso, o governador em exercício deveria estar preso, o prefeito novo também não fala em combater a corrupção, o prefeito novo parece também nos interessa por esse tema, até hoje não está envolvido com nada diretamente, mas parece que não nos interessa por esse tema, porque a primeira medida do prefeito novo era vir a público e dizer dos 30 bilhões de reais da Prefeitura, eu vou cortar 6 bilhões da corrupção, 20%, que é o mínimo que estamos roubando todo ano. Isso no Rio de Janeiro. Primeiro, no Brasil, no Brasil, o povo diz aqui, 15 mil já falaram e já votaram, que a corrupção leva 8,5 trilhões, 8,5 trilhões por ano, mas infelizmente o povo não sabe o que significa 8,5 trilhões. O povo diz que é o limite máximo que está ali, que estão roubando, mas o povo não sabe que o salário do Brasil, que o PIB do Brasil, está da ordem de 6,5 trilhões. O povo não sabe que estão sonegando de 1 a 2 trilhões por ano. Sim, os empresários sonegam, os caixadores estão aí, as pessoas físicas também sonegam o imposto de renda. Então, os honestos, que graças a Deus é a maioria do povo, não sonegam, não burlam, não roubam, mas a minoria corrupta, que principalmente habita essas casas, esses palácios, essas gaiolas de ouro. Essa casa é chamada de gaiola de ouro, porque no ano que ela foi construída, ela custou o dobro do Tiago Municipal. ou seja, já nos roubam desde a época de D. Pedro. Bom, gente, o principal problema do Brasil é um, e somente um, corrupção. O problema do Brasil não é previdência, o problema do Brasil não é reforma fiscal, o problema do Brasil não é nem a educação, que é combalida. Esses são problemas, sim, que nós temos que tratar, mas o principal problema do Brasil é a danada da corrupção. E nós não vemos um governante, um governante, falar e atacar esse problema. Eles estão calados para não serem presos, se fingem de mortos, e ficam esperando o que a Lava Jato vai descobrir. A Lava Jato vai descobrir, de repente, 1% do que estão nos roubando. Os outros 99%, a Lava Jato não vai descobrir. Quem tinha que estar descobrindo são os senhores vereadores, são os senhores prefeitos, são os senhores governadores, são os senhores deputados estaduais, federais e senadores. Mas, infelizmente, isso tudo é uma corja só. Isso tudo se habituou a ganhar dinheiro fácil. Toda a classe política se habituou a roubar, infelizmente, a realidade do Brasil. Então, estamos aqui, esse movimento é do povo brasileiro, o povo tem que se conscientizar que tem que bater pesado na corrupção. O povo não pode esperar o resultado da Lava Jato, porque a Lava Jato só vai pegar 1%. Os outros 99%, a Lava Jato não tem capacidade de pegar. Mas você aí, meu amigo, que está no município de Laje do Muriá, a TV Brasil Cidadão, está mostrando isso em rede nacional. Você aí, meu amigo, que está no município de Fortaleza, você aí, meu amigo, que eu estive lá, que está no município de Pacaraima, em Roraima, limite com a Venezuela, 10 mil habitantes, você aí, meu amigo de Pacaraima, você tem que estar no encalto dos seus vereadores. Você tem que estar cobrando dos seus vereadores quanto estão roubando do município de Pacaraima. Sim. Eles roubam também do município de Pacaraima. Mas hoje, nós estamos aqui, em frente à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Esse microfone, essa TV Brasil Cidadão, ela roda o Brasil inteiro. Hoje, toda quarta-feira, nós estamos aqui que nós queremos que da Praça Floriano ecoe o movimento nacional verdadeiro de combate à corrupção. Não é um movimento de uma passeata uma vez por outra na Paulista ou na Rio Branco. É um movimento diário, diário de pessoas, de brasileiros que tem que ir lá, tem que assistir o trabalho lá dentro e perguntar para os vereadores, no caso do Rio, quanto dos 30 bilhões, quanto estão roubando ainda todo ano. Eu gostaria muito que um dos vereadores, os novos, pelo menos, porque os antigos, a gente não espera muita coisa. Os antigos estão roubando há muito tempo, mas os novos que sentaram nessa cadeira em janeiro têm a obrigação de defender o dinheiro do Carioca. Então, o movimento está aqui. A votação vai começar aí no corruptômetro. brasileiro, venha para cá e diga qual o valor que estamos roubando todo ano. De um milhão a oito vírgula cinco trilhões. Quanto você acha que estamos roubando todo ano? E é isso que a gente tem que combater. É essa reforma que a gente tem que fazer. É a reforma dos valores. Não é a covarde reforma da Previdência. Ninguém, ninguém que esteja desde o presidente da República até nível de governador ou mesmo prefeito não tem moral, não é ilibado para falar em reforma da Previdência. Nem em reforma trabalhista. Nenhum. Nenhum deles. Nós conhecemos todos eles. E eles já não enganam mais ninguém. E eles já não enganam.